O clima contribuiu para a manifestação cultural folclórica de Poços de Caldas. O cortejo pelas ruas da área central chamou a atenção de todos. Ternos de congos e grupos de caiapós manifestando a união, respeito e amizade. Relembrando o período em que índios e escravos se reconheceram e passaram a se ajudar entre si. O índio ajudava o negro, quando o negro chegava na mata, o índio recolhia, ajudava, curava. Ele é considerado o rei do Congo, sendo integrante da família mais antiga da tradição, desde 1905. E em cada ano, uma nova emoção. É uma felicidade, tradição de família, né? Então eu fico muito contente estando aqui, para sempre continuar, cada vez mais. E logo após a retirada dos caiapós e o cortejo, veio a celebração da missa na igreja de São Benedito. Nós precisamos cada vez mais fortalecer essas manifestações culturais, religiosas, porque é isso que nos dá sentido para a nossa vida e nos faz ir em frente, acreditando que a união é sempre o melhor caminho para a convivência humana. Ah, eu gosto, eu acho muito bonito. É muito bonito, né? Muito bom. É uma riqueza cultural que Posto de Caldas oferece para os cidadãos. É uma apresentação muito bonita. Nós estamos com uma cultura linda, cheia de conteúdo. Bastava que as pessoas procurassem entender um pouquinho mais e achasse tudo muito lindo. E é por devoção também que estamos aqui. Obrigado. 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 Obrigado.